O Internacional começa o jogo com o Sérgio número 1, Luiz Carlos 22, 3 Argel, 4 Adilson, meia dúzia Robinson, 5 Anderson, 8 Elson, 10 Caio Júnior, 7 Dinei, Daniel, 9 Dinei, 11 Caico, técnico Procópio Cardoso. O Palmeiras começa o jogo com o Veloso número 1, Cláudio 2, 3 Sonhão, 4 Kleber, meia dúzia Roberto Carlos, 5 Flávio Conceição, 8 Amaral, 10 Zinho, 7 Edmundo, 9 Evair, 11 Rivaldo, técnico Vanderlei Luxemburgo, árbitro da partida Léo Feldman, auxiliado por Aristeu Tavares e Fernando Sampaio. Esse trio é carioca, Marco Antônio. Obrigado Marcelo, uma tarde muito bonita aqui em Porto Alegre. Palmeiras é líder do grupo D, o Inter é o vice-líder, Palmeiras tem dois jogos, duas vitórias, o Inter dois jogos, um empate e uma vitória. No grupo tem ainda Fluminense, União, São João, Paraná Clube e Náutico. Além de Palmeiras e Inter, Náutico e União, Fluminense e Paraná completam uma rodada deste grupo D. Coisa de louco. Agora sim, Rivaldo, que giro! Pegou de primeira, a bola desviou ainda no zagueiro central, Argeldo Internacional e o árbitro Léo Feldman está marcando escanteio para o Verdão. Veja o giro do Rivaldo. 23 e 27. Estamos no primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Está valendo, hein? É que o Sérgio estava ligadaço ali nesta bola que o Amaral pegou de primeira se antecipando ao jogador que saía com a bola pelo Internacional. Me atrevo a dizer, o Palmeiras tem uma leve supremacia no jogo aqui, hein? Pelo menos nesta passagem dos 24 minutos do primeiro tempo. Kleber. De Ney. Viu só? Demorou, o ladrão chega. Bem o Zinho, hein? Deixou o Elson Ibair. Grande toque para o Edmundo. Argel levou vantagem do Edmundo no jogo perigoso. O Sérgio se atira bem. O goleiro colorado pegando nos pés do Edmundo. Numa jogada realmente que o Argel acabou levantando o pé em cima da cabeça do Edmundo, mas houve a lei da vantagem, né? Continua com 10 nesta passagem do primeiro tempo. O Internacional. Olha o Edmundo chegando. Olha o toque por baixo do goleiro. Olha o gol do Palmeiras. Gol! Está lá dentro. É do Verdão. O Edmundo humilhou, hein? Ele fez o gol que o Garrincha quis fazer uma vez. Parou em cima da linha e falou, eu quero que um amigo meu venha fazer no meu lugar. Ninguém apareceu e ele enfiou para o fundo das redes. Veja, tocou por baixo do Sérgio, evitou a linha de fundo, aí ele parou e só empurrou. Mas se começar assim, ó, yo-yozinho, totózinho, toquinho. Ó, quando eu parar o jogo. Vermelho, hein? Ah, está certo. Ele deu uma cotovelada, viu? Eu flagrei aqui, viu, Marcão? Para o Rivaldo. Ele entrou por baixo e deu por cima. Argel, o zagueiro central do Internacional, está excluído, está com 10, o time gaúcho. Mesmo com 10, jogando em casa, ele tem que assumir uma postura mais ofensiva. Ele tem três homens de marcação no meio, bota um de quatro zagueiros e entra com mais um goleiro. Olhozinho com o Kleber. Vink se antecipa, Kleber faz o giro, olha o toque de cabeça. Gol! Está lá dentro. É do Verdão. Rivaldo, número 11. Kleber acreditou, foi no fundo. Veja a festa da galera ao viverde. Rivaldo tirou uma casquinha consciente, hein? Meteu uma diagonal a meia altura, veja lá que colou ainda a frente do goleiro Sérgio. E foi dormir no fundo da rede colorada o segundo periquito na marca dos 39 minutos do primeiro tempo no Beira Rio. Rivaldo, Palmeiras 2 a 0, Mário. E com tranquilidade, o Palmeiras é uma equipe madura, consciente, toca muito bem a bola, tem a parte técnica, realça muito essa parte técnica pela qualidade dos seus jogadores. Tem o passe no meio campo através do Zinho, através do Rivaldo, tem a jogada aguda no ataque através do Edmundo, tem a definição para o Evair, tem o apoio do lateral, Cláudio, já que o Roberto Carlos está mais preso. Enfim, um time muito maduro, muito consciente, um time que joga aqui como se estivesse no Parque, não no Parque Antártica, porque ele não joga bem no Parque Antártica, mas como se estivesse jogando no Morumbi ou então no Pacaembu. E esse é o goleiro do Internacional. Joga muito, hein? Goleiro Sérgio. Mais uma função do Rivaldo que é importante. E o Vanderlei, como um técnico inteligente, já percebeu isso. A primeira bola, ele é muito importante na primeira bola, ou seja, a bola que vem do goleiro adversário, ele também no alto ele ganha essa primeira bola. Então ele se posiciona justamente para isso também nesse esquema do Palmeiras. E outro detalhe desse primeiro tempo foi que o gás do Caico, hein? Esvaziou. É um tipo de jogador muito bom quando o time está na frente. Eu já tinha jogado no tempo de Corinthians contra ele. Quando ele tem o resultado favorável, ele é um gigante. Agora, quando ele toma um gol, toma dois, tem jogador que é assim, mas some no jogo. Apaga. O Inter joga com um a menos, foi expulso, o zagueiro central, Argel. Amaral com o Ivaíra. Veja o Ivaíra onde está. Cleber, já temos um minuto e doze, além do tempo regulamentar. Tivemos algumas paralisações, forçando esse acréscimo. Olha o Zinho. Nossa Senhora, se o Vink não dá essa raquetada. Ainda sobrou com o Palmeiras, olha o Ivaíra no cruzamento. O Rivaldo, no peito, no chão, penalidade máxima. Quando ele dominou atrás da zaga, o Zosimo pegou no pé de apoio do Rivaldo, penalidade máxima. Que pra mim aqui ficou clara, hein? Vai o time gaúcho em cima do ar. Vamos rever? Olha aí, o Rivaldo dominou. E pôr o pênalti, empurrou, puxou. Pênalti, sem dúvida alguma, pênalti. E aí no cartão amarelo pro garoto Zosimo, Marcelo Biagone. Pra mim, pênalti também, quando ele matou a bola, ele ia fazer um golaço. Que ele ia ficar de frente, na cara do gol, ele e o Sérgio ali pra definir. Pra mim, pênalti. Agora que o recurso replay confirmou, né? Confirmou, porque quando ele matou no peito e fez a fita, ele deu o chapéu com a matada. O Zosimo já puxava pela camisa e pelo braço o Rivaldo e o pênalti, ficou claro. Aos 47 e 30, primeiro tempo em Porto Alegre, tem chance o Palmeiras de aumentar pra três. Você já sabe que o Evair jurou por Deus que não bate mais pênalti, né? Então é o Edmundo que tá ali, Marcelo. É, exato, o Edmundo. Agora o torcedor gritou aqui, tá vestido de vermelho internacional, parece Papai Noel. Erros grotescos da defesa, muitos presentes, né? Saiu o Sérgio. Todo mundo dando uma força pro Edmundo na grande área, veja. O Rivaldo, o Zinho, o Roberto Carlos. Edmundo a bola, o gol e Sérgio Palmeiras 2 a 0, pênalti contra os colorados. Edmundo defendeu o Sérgio! Caiu pro canto direito, uma defesa consciente do goleiro gaúcho, adivinhou o canto. Se bem que o Edmundo bateu por toda a pose do mundo, né? A meia altura no canto direito do goleiro, pega Sérgio e mete pra escanteio, perde o Palmeiras, o terceiro gol no pênalti do Edmundo. Mais um escanteio. Já temos 3 minutos e 38, além do tempo regulamentar, termina o primeiro tempo em Porto Alegre. No gigante da Beira Rio, 2 para o Palmeiras Edmundo Rivaldo, 0 para o Internacional. Bom, a gente volta pro segundo tempo, hein? Olho no esporte, olho na bande. Isso foi o início do jogo, o Marcelo Bianconi tava junto, Marcelo. É, eu fui levantar a hipótese, a hipótese não, o que aconteceu, né, com aquele lance do Edmundo, quando ele saiu fora do campo, voltou, pegou a bola e marcou. O Bandeira muito educadamente falando comigo, o Ariseu Tavares, falando que ele não tirou proveito da jogada. Ele escutou que ele tava dando satisfação pra mim, foi brigar comigo, xingar. Eu falei, calma, eu tô sendo educado, ele tá sendo também. Eu falei, bom, você tem que apitar pelada também, lá no Rio de Janeiro, e acabou, porque você é muito mal educado, juiz despreparado. E o que que o Bandeira explicou? Que ele podia fazer aquilo, né? Podia, porque ele estava na jogada, ele não se escondeu, no que tirar proveito, em sair do campo e voltar sem pedir autorização. É isso. Foi acidental, né? Foi proposital, ele não se beneficiou disso pra fazer o jogo. A interpretação da lei, eu aceito isso. Que rosca do Kleber, hein? Já temos um minuto e meio e a bola somente agora saiu do fundo. Que coisa, hein? A zaga do Palmeiras ficou olhando. Quando chegou de chapa, de pé direito, o jogador do Internacional. Veja, o Anderson, ela passou perto, hein? Ah, mas esse garoto sósimo aí, se apertar, vai confessar, hein? Arma-se o Palmeirazinho. Rivaldo. Roberto Carlos fugiu, pediu, recebeu. Olha o Verdão. Olha o Roberto. Fácil que o Rivaldo completa de cabeça e o goleiro Sérgio vai à loucura, hein? Ele não tá entendendo nada a facilidade que o Palmeiras encontra em descer e cruzar. Tá muito fácil, principalmente agora pelo lado esquerdo. O senhor Marzinho não acompanha o Roberto Carlos, nem pode acompanhar o Roberto Carlos. Então joga todo o risco por esse lado. Tirou ali o armário embutido do Palmeirense. O quarterback do Palmeiras. Ih, rapaz, segura o homem. Olha o Rivaldo. Grande toque. Ibaíra. Só fazerzinho. Penalidade máxima. Mas não é porque que já marcou um, que não precisa marcar dez se acontecerem, né? O jogo é jogado e eu não daria pescado. Ninguém tá querendo que ele marque pênalti aí, ó. Adoidado. A própria torcida do Inter aqui atrás gritou pênalti. É, acho que foi pênalti. Olha aí, ó. O que que você acha? Uau! Com a perna engatilhada, carringada por trás ainda. Se fosse na Copa do Mundo, é uma expulsão. Carrinho por trás. É. Toque colorado. Que parceiridade, hein? Vai embora o Palmeiras no contra-ataque do Rivaldo. Já pôs na banguela, vai cobrindo o Vink. O Rivaldo não fez o lance individual em cima do Vink e recomeçou com o Roberto. Edmundo. Olha a tabela com o Rivaldo. Olha o Edmundo. Deixar ele vai lá dentro e foi, hein? Penalidade não. Marcou, né? Marcou o pênalti. O agarrão claro do Elson em cima do Edmundo. Eu já falei meio em dúvida, não quanto a definição da infração, mas porque eu não sei se o homem ia marcar, né? Marcou e achei que foi. Marcelo Biancone. É, o Elson nem reclamou, ele só foi conferir o número da camisa dele. Agora o que é interessante é o seguinte, a bola passa de mão em mão pra saber qual é o batedor do Palmeiras. Deram pro Rivaldo, o Rivaldo entregou pro Zinho. O Zinho deu pro Roberto Carlos, que no final entregou pro Edmundo novamente, viu, Marco Antônio? O Mário Sérgio ficou em dúvida aqui no replay, né? A gente vai ver de novo. Olha aí, ó. Ah, foi. Pra mim foi. Eu entendi. Edmundo. Olha a bola na cal. Olha o Sérgio no gol, Edmundo pra cobrança. 2 a 0 pro Palmeiras. Edmundo, Sérgio pegou de novo. Defendeu o Sérgio. A bola rolada mansamente pro canto direito. Edmundo perde o segundo pênalti. No mesmo jogo, agora aos 26 minutos do segundo tempo, Edmundo, Sérgio faz a defesa no canto direito. Marcelo Bianconi. É o ídolo do jogo hoje pros torcedores do Inter, né? Replay do primeiro. Saída do jogo ali do Internacional pela amiga direita. A bola se perdeu pela linha de fundo, é tiro de meta. Para o Verdão bater. Saiu o Amaral. Joga bem com Edmundo. Cláudio faz a passagem, Edmundo retarda a jogada. Mesmo assim, saiu o cruzamento com Roberto Carlos. Olha o Zinho. Pé canhoto, rasante. Passa um foguetasso junto à barra esquerda. Na diagonal do Sérgio, que só ficou olhando, hein? Tiro de meta. Retoma o Inter. Jogada individual do Dinei chegando na linha de fundo. Cláudio já fecha o espaço do Dinei. Tem que recomeçar. Zózimo. 2 a 0 pro Palmeiras. 36 e 30 do segundo tempo em Porto Alegre. Caíco. Cláudio Conceição em cima. Caíco levou. Roberto Carlos dividiu, né? Vink. Robinson. Inclusive a diferença, estamos no início da temporada, né? As coisas irão se ajeitar, evidentemente. Mas a diferença física de uma equipe pra outra é gritante, pelo menos nesta partida. Também, jogadores que o Carlos Vink mesmo está reaparecendo e você sente que ele não está numa forma que normalmente ele tem quando ele está dentro de um ritmo razoável e dentro da própria competição. E o time também do Internacional, pela característica dos seus jogadores, ele parece que é lento demais. Parece, mas ele é lento demais. E por ser lento demais, ele passa a falsa impressão, talvez, de que esteja mal preparado fisicamente. Tá certo. É que eu vi ali o Robinson tentar dar uma descarregada e dar um tiquinho. O Dinei tentar cruzar, recuar pro Kleber, né? São sinais sintomáticos, né? Olha o Mazinho Loyola. Ele ficou sozinho na dança, né? Ele ficou sozinho na dança. Mazinho Loyola. Tentou o Dinei. Cláudio se antecipa. E acabou saindo com ela e tudo. Escanteio pro Inter. Juiz já está olhando pro relógio. Deixa eu perguntar pro Mário Sérgio. Gostou do jogo, Mário? Muito. Gostei muito do Palmeiras, principalmente. O Palmeiras é um show de bola. Jogou uma partida perfeita. E o Inter, infelizmente, apresentou um potencial muito abaixo daquilo que eu esperava. Escanteio para o Inter. Aqui pela esquerda. Na cara do gol, o golpe de cabeça. A bola subiu muito. Eu e o Dinei. Tiro de meta pro Veloso bater. O Mário já disse que gostou dos dois garotos. O Samaral e o Flávio Conceição no meio de campo. Mas há algum destaque, assim, especial, individualmente, falando, no time do Palmeiras? Hoje eu achei que o Rivaldo jogou a melhor partida no Palmeiras. E tem muito pra dar ainda. Esse jogador é um jogador excepcional. Se estiver bem fisicamente, juntamente com o jogadorzinho, vão fazer miséria nesse campeonato nacional. Léo Feldman marcou dois pênaltis contra o Inter. Expulsou o zagueiro central, o Colorado. Como é que você viu a atuação do Carioca, Mário Sérgio? A gente segura demais. Ele transmitiu aos jogadores uma falta de pulso na partida. Tem a impressão que o último pênalti ele marcou de uma forma equivocada. Não gostei, não. Aí o comentário do Mário Sérgio. Ficou justa a vitória. Rivaldo destaque. Uma arbitragem irregular. E uma vitória justíssima do Palmeiras. E vai ir. Verdão deu um show de bola no primeiro tempo. Você acompanhou. Olha o Cláudio. Já temos dois minutos e trinta. Além, vai acabar o jogo. Grande vitória do Palmeiras no Sul. É a terceira no seu terceiro jogo. Um aproveitamento de cem por cento. Três jogos, três vitórias. E essa é pra ninguém botar defeito. Em cima do Inter aqui em Porto Alegre. O que é uma façanha sempre, hein? Olha o Zinho. Acabou carimbando o Elson. Caico tentou tirar. Mazinho Loiola. Daniel. Anderson. Caico. Amaral. Tá dois a zero. O tempo já acabou. Mas ele não quer nem saber. Tá ali fazendo a sua, né? Quer marcar a saída de bola do aniversário. E quando tiver a posse, levar o Palmeiras. A combatividade desses dois jogadores ao maior, Flávio Conceição, é brincadeira. Termina o jogo no Gigante da Beira Rio. Grande vitória do Palmeiras. Palmeiras dois, Internacional zero. Edmundo a vinte e nove. Rivaldo a trinta e nove. Os dois no primeiro tempo. E Edmundo ainda perdeu um pênalti no finalzinho do primeiro tempo. E um pênalti aos vinte e seis da fase complementar. Dois para o Palmeiras, zero para o Internacional. Olho no esporte, olho na bande.